A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Nas ruas movimentadas das cidades do mundo inteiro, é menos provável que as pessoas notem, cumprimentem ou ofereçam ajuda a alguém, em razão do que vem sendo chamado de transe urbano. Sociólogos sugeriram que, em ruas apinhadas, tendemos a entrar em um estado de introspecção, como forma de nos proteger da sobrecarga de estímulos do turbilhão ao nosso redor. Inevitavelmente, a estratégia exige uma compensação. Absortos, nós nos fechamos para as envolventes necessidades dos que estão à nossa volta, como se fossem meras distrações. Como disse um poeta, confrontamos atordoados e ensurdecidos o ruído da rua. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Nós acabamos de ler um trecho que aparece em uma das obras de um grande escritor, psicólogo norte-americano, um pesquisador da área, o doutor Daniel Goleman. É autor de muitos livros, muitos artigos científicos, acadêmicos, onde ele se ocupa de um tema muito importante, um tema muito atual. Ele se tornou bastante conhecido através da sua primeira, ou uma das primeiras obras, que se chama A Inteligência Emocional. Uma obra clássica nesse sentido e que merece uma leitura cuidadosa, atenciosa, porque há muitas informações e muitos ensinamentos neste livro que se aplicam a educadores, terapeutas de um modo geral, clínicos, pais, filhos. Todas as pessoas, de algum modo, interessadas no desenvolvimento humano, na compreensão das emoções e na gestão dessas respostas emocionais, uma obra, sobre todos os aspectos, muito importante. E, neste livro clássico, ele também fala da empatia, mas aprofundou a questão em outras obras, obras mais recentes, como, por exemplo, a obra de onde nós retiramos esse pequeno trecho que já vamos comentar. O livro se chama Inteligência Social, a Ciência Revolucionária das Relações Humanas, da editora Objetiva. Este livro já foi apresentado ligeiramente em um dos programas do Café Literário, quando nós abordamos um capítulo específico. O amigo ouvinte pode encontrar na playlist, no canal do YouTube, a capa do livro, exatamente com esse título, Inteligência Social, e pode ouvir se desejar. Há uma outra obra dele, onde ele também volta a falar da empatia, da inteligência social e da compaixão. É uma obra da mesma editora, uma obra menor, mais resumida, e se chama O Cérebro e a Inteligência Emocional, Novas Perspectivas. Também é uma obra excelente, já vamos comentar este livro. E uma das mais recentes, que é de 2013, em inglês, no idioma original, e chega ao Brasil em 2014, pela editora também Objetiva, se chama Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Também neste livro, ele vai falar da tríade da empatia. Enfim, nós temos alguns livros, qualquer obra dele é bem interessante, vale a pena consultar. O amigo ouvinte pode escolher aqui, julgar melhor, porque em todas elas ele vai falar desse tema. E eu repito, a empatia, a inteligência social e os atos compassivos. Nós começamos o programa lendo um pequeno trecho da obra Inteligência Social. É o capítulo 4, Um Instinto para o Altruísmo. Porque ele me fez pensar seriamente sobre o mundo, a sociedade, os nossos hábitos em sociedade, como lidamos uns com os outros, e é uma reflexão grave, uma reflexão atual, porque enfrentamos todos a pandemia do coronavírus, que impôs mudanças, restrições, revisões, um impacto emocional fortíssimo, consequências na economia, nas relações humanas, na política. O mundo está abalado, o mundo está sendo revisto, pensado e repensado. Precisamos mudar alguns padrões, mudar a nossa forma de lidar com a vida, com a sociedade, com a natureza, uns com os outros. E por isso, quando eu reli esse capítulo, a obra e o capítulo 4, em particular, me fez pensar bastante, e aí eu recorri ao outro livro dele, onde ele vai desenvolver esse tema da empatia. Mas vamos por etapas, amigo ouvinte. Aqui no Inteligência Social, no capítulo 4, ele vai falar dessas ruas movimentadas, das cidades do mundo inteiro. Você conhece muito bem essa realidade, eu também conheço. Estando aqui no Rio de Janeiro, basta andar ali pelas ruas do centro da cidade, no horário comercial, Presidente Vargas, Rio Branco. Lidamos com muitos obstáculos, temos que driblar as pessoas, mas aqui é só um início de conversa. Quando ele fala das ruas apinhadas, ele fala uma coisa muito importante. Quando estamos nos grandes centros urbanos, lidando com tanta agitação, nós temos como que uma espécie de necessidade ou uma tendência a entrar em um estado de introspecção. O que é isto? Voltar-se para dentro. É sair daquele canal de prestar atenção a tudo, prestar atenção a todas as pessoas, a tudo que está acontecendo, ao contrário disto, nós entramos nessa introspecção. Isso não é por acaso, é uma espécie de autoproteção. Nós queremos nos proteger, queremos um pouco de segurança. Mas proteger de quê? Como ele fala, da sobrecarga de estímulo, de estímulos, do turbilhão ao nosso redor. Então, o que acaba acontecendo? Ficamos tão voltados para nós mesmos que não conseguimos observar os que estão à nossa volta. E, então, ele vai citar um poeta, não diz o nome do poeta. Confrontamos atordoados e ensurdecidos o ruído da rua. Isso é muito sério, amigo ouvinte. Vivemos tempos de muita agitação, de muitos acontecimentos, de riscos e de ameaças. E um risco diante de tudo isto é ficarmos voltados para nós mesmos e pensarmos nas nossas necessidades e na nossa segurança. Ele completa o raciocínio dizendo uma coisa importante. Nossas prioridades, socialização e infinidade de outros fatores sociais e psicológicos podem nos levar a direcionar ou inibir a nossa atenção ou as emoções que sentimos. Vejam como isso é importante. Prioridades, socialização e tantos outros fatores, isso pode nos levar a direcionar ou inibir a nossa atenção ou as emoções que sentimos. E, com isso, inibimos também a nossa empatia. Porque a base da empatia, que é uma conexão com o outro, é prestar atenção. Ele resume isso muito simples dizendo assim, sem a atenção, a empatia não tem chance. Este é o ponto, amigo ouvinte. Precisamos falar de empatia. Mas, antes, precisamos falar de atenção, de foco para falarmos de empatia e falarmos de compaixão, ação compassiva. E eu me recordo de um ensinamento que está nas páginas da obra A Gênese, organizada por Allan Kardec, o sistematizador do Espiritismo, quando ele nos ensina, e isto também aparece nas páginas de O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que vivemos um tempo de muitos desafios, tempos de transição, de mudança, de transformação. E, para lidarmos com isto, não basta a inteligência, o progresso intelectual. É preciso mais. É preciso a elevação do sentimento. Allan Kardec está falando, já a seu tempo, da mesma coisa. Para lidarmos com o individualismo das sociedades contemporâneas, o egocentrismo que habita as nossas mentes e os nossos corações, para falarmos da nossa conduta no contexto de uma sociedade consumista, competitiva, focada no lucro, na competição e na fama, nós vamos precisar de um recurso que vai além da inteligência lógico-matemática, do raciocínio. Nós vamos precisar da elevação do sentimento na expressão de Allan Kardec ou, citando Daniel Goleman, nós vamos precisar de inteligência emocional, de uma inteligência social e a base de tudo isso é prestar atenção no outro, é ter um foco, é desenvolver um olhar que inclui o outro. Para isto será necessário sem dúvida alguma, um pouco mais de atenção dirigida ao outro para criarmos essa conexão com a pessoa, com o outro. E a base de tudo isso é empatia. Para tanto, amigo ouvinte, eu convido você a dar uma olhada na obra foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. No capítulo 10, que se chama A Tríade da Empatia. Normalmente, nós entendemos que a empatia significa a capacidade de se colocar no lugar do outro e entrar em contato com as suas emoções, com os seus sentimentos. É isso, mas não é só isso. Existem, segundo Daniel Goleman e alguns outros estudiosos, três tipos de empatia. Isso é importante nós entendermos, compreendermos, porque a vida em sociedade, o mundo está a exigir de você, de mim, de todos nós, atos, ações, processos de empatia. Na raiz da violência, por exemplo, nós vamos encontrar também muita falta de empatia. A relação do homem com a natureza, com o meio ambiente, isso tudo envolve também uma certa falta de consciência social, ações inadequadas nos vários setores da atividade humana, educação, política, saúde, tudo isso tem a ver com a forma como eu enxergo o outro, a falta ou a presença da empatia. Então, esse tema é atual, é para os nossos dias e é para a construção de um mundo melhor, de um mundo diferente. Um primeiro conceito de empatia é empatia cognitiva e cognição, aqui podemos chamar de intelectual. E significa o quê? eu sei como você vê as coisas. A empatia cognitiva é quando você, na relação com uma pessoa ou com um grupo de pessoas, sabe como ela enxerga as coisas, ou seja, o seu ponto de vista. Eu posso entender, eu consigo entender a sua perspectiva. Existe um segundo tipo de empatia, que é a empatia emocional. Significa o quê? Eu sinto com você. Um bom conselheiro, um bom terapeuta, um bom professor, um bom gestor de clientes, líderes de grupo, normalmente tem uma grande capacidade de empatia emocional. Ele entra em ressonância com as emoções do outro, porque ele sente no momento da interação como a pessoa está reagindo. Ele capta o medo, ele capta a tristeza, ele entra em sintonia com a emoção do outro. O terceiro tipo de empatia, preocupação empática. Eu sinto que você precisa de alguma ajuda e espontaneamente eu estou pronto a prestá-la. Como diz Daniel Goleman, a empatia é a peça de edificação essencial para a compaixão. Não existe compaixão, se quiser chamar caridade, não existe isto sem esses processos basilares, fundamentais da empatia. porque para praticar a ação compassiva, para estender a mão que ajuda, que abraça, que auxilia, para oferecer a palavra que consola, para oferecer até mesmo uma doação material, um sorriso que consola, que pode motivar alguém desanimado, nós teremos que praticar antes a empatia, porque eu preciso sentir o que a outra pessoa está atravessando, o que ela está sentindo, de modo a despertar a compaixão em cada um de nós. Então, aqui no capítulo 10 da obra O Foco, que estamos utilizando, ele vai explicar isso detalhadamente, e um ponto que me parece relevante amigo ouvinte que ele nos ensina, citando alguns estudos na área, um deles é da doutora Tânia Singer, que já apareceu aqui em algum programa do Café Literário, é uma psicóloga bastante reconhecida no meio acadêmico, diretora do Departamento de Neurociência Social do Instituto Max Planck, para cognição humana e Ciências Cerebrais, esse instituto fica na Alemanha, ela é bastante conhecida na área pelos seus estudos, e ela fez uma pesquisa bem importante sobre a relação entre empatia e autoconciência, isso tem muita importância amigo ouvinte, qual é a relação entre empatia e a consciência que nós temos de nós mesmos, a doutora Tânia Singer concluiu com seus estudos que você precisa compreender os próprios sentimentos para conseguir compreender os sentimentos dos outros, então vamos juntar isso tudo, eu preciso estar em contato comigo, quer dizer, com os meus sentimentos, portanto eu preciso desenvolver a autoconciência dos meus estados emocionais, saber que o que eu sinto é medo, isso que eu estou sentindo aqui no peito apertado se chama angústia, isso que eu estou experimentando nesse momento da minha vida é contentamento, é satisfação, isso é inveja e assim por diante, eu preciso ter a autoconciência dos meus próprios sentimentos, compreendê-los para conseguir compreender os sentimentos dos outros, ou seja, a empatia depende da autoconciência, então nós temos aqui ou podemos extrair daqui um ensinamento muito valioso, estamos em sociedade, vivemos em grupos, em comunidades, lidamos com desafios, dores, decepções, amarguras, perdas, alegrias, lidamos com a pandemia, do coronavírus, lidamos com um conjunto muito grande de questões, de problemas e de desafios, e se a gente não cuidar do nosso processo pessoal de desenvolvimento emocional, intelectual, moral, eu diria até mesmo espiritual, nós corremos o risco de ficarmos fechados em nós mesmos, como se estivéssemos desta forma seguros, protegidos, mas isso pode tangenciar, de certo modo, um grau de egocentrismo ou até de indiferença, como o amigo espiritual assinala em o evangelho segundo o espiritismo, que o grande avanço da cultura do nosso tempo é o progresso intelectual, a grande virtude, mas o grande vício, por outro lado, é a indiferença moral, isso pode ocorrer? Pode, comigo, com você, com qualquer pessoa, então, o que podemos extrair como ensinamento, não só a partir do que está no texto de O Livro dos Espíritos, A Gênese, o Evangelho e tantos outros textos da atualidade de orientação filosófica ou religiosa ou espiritual, que nos convidam a essas reflexões maduras sobre o mundo, como está configurado e qual deve ser a nossa atitude no mundo, permanecermos numa espécie de individualismo, de competição ou desenvolvermos um olhar diferenciado, então, esses estudos têm nos mostrado a importância de sairmos um pouco dessa nossa introspecção, porque esse voltar-se para dentro e é claro, amigo ouvinte, aqui nós estamos nos referindo ao momento da meditação, ao momento da oração, que nós nos voltamos para dentro, dialogamos com Deus, com os bons espíritos, com os santos, com as entidades, depende da orientação religiosa, da fé de cada um, não é disso que estamos falando, é no nosso corre-corre, no nosso dia-a-dia, na nossa vida comum, porque como diz Daniel Goleman, a introspecção em todas as suas formas, impossibilita a empatia e principalmente a compaixão, quando Allan Kardec nos fala da elevação do sentimento, ele está falando disso aqui, ficarmos fechados em nós mesmos, não vai ajudar a transformar o mundo, nós precisamos treinar a empatia para agirmos compassivamente, ou seja, para fazermos o bem, agirmos no bem, nós vamos precisar de empatia, só que antes da empatia, nós vamos precisar de atenção, é ter um foco no outro, e para isso, nós vamos ter que sair da introspecção, do fechamento em si próprio, então a sequência parece ser esta, sair de si, prestar atenção no outro, desenvolver a empatia, e praticar a compaixão, fazer o bem, e para isto, nós vamos aprofundar ainda em outro programa, esse conceito de empatia, que foi aqui colocado inicialmente, mas vamos aprofundar, no programa de hoje, nós estamos destacando a importância da empatia, e nomeamos os três tipos, agora em outro programa, vamos aprofundar um pouco mais, para completar, eu leio ainda Daniel Goleman, quando ele diz que quando nos concentramos em nós mesmos, o nosso mundo se contrai, ao passo que nossos problemas e preocupações avultam, mas quando voltamos o foco de nossa atenção para os outros, o nosso mundo se expande, os nossos problemas são relegados à periferia da mente, eles não são esquecidos e muito menos desprezados, olha a expressão que ele usa, nossos problemas são relegados à periferia da mente e assim parecem menores, enquanto, por outro lado, aumentamos nossa capacidade de conexão ou de ação compassiva, mas para isso, nós vamos praticar, vamos treinar, vamos desenvolver mais empatia. Fica aqui, amigo ouvinte, a dica dessas obras, qualquer obra do autor que você queira consultar, em todas elas ele vai falar desse assunto, mas hoje eu estou destacando dois capítulos que estão me servindo de base para compartilhar com você essa reflexão sobre as empatias, a autoconsciência, a atenção, e a compaixão. É o capítulo 10 da obra Foco e o capítulo 4 da obra Inteligência Social. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz e até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação Henrique Fernandes. Foco 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 E Foco Foco e